A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já entrou em vigor há quase dois meses, mas ainda tem muita gente e muita empresa que não sabe exatamente o que ela muda na nossa vida. Por isso, convidamos o Alander Hermini, Diretor de Governança, Riscos e Compliance da Unicezumar, para bater um papo com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando com as empresas. Tem muitos dados que a empresa não pode mais ter conseguido de alguma forma das pessoas, né? Exatamente. Agora, tudo que diz respeito a dados pessoais, que é aquilo que identifica uma pessoa, a empresa tem que ter um motivo e uma base legal para poder utilizar. Uma delas é o consentimento, que é a mais desejada, mas também existem outras que as empresas vão poder usar para efetivamente executar suas atividades, como um contrato ou cumprir uma regulamentação. Mas agora muda muito para as empresas o que elas podem fazer com os dados e como elas vão obter novos dados. É muito comum para a gente, às vezes, participar de algum evento ou ganhar um audiobook. A gente tem que colocar um monte de dados ali. A empresa não poderia, em princípio, sem autorização, usar esses dados. Ela só pode usar os dados para aquilo que ela te informou que ela vai utilizar os dados. É um direito de cada um agora saber quais dados ela forneceu ou está fornecendo e para que esses dados vão ser utilizados. Se é para oferecimento de propaganda, comunicados, institucionais. Que é o mais comum, né? Que é o mais comum, na verdade. As empresas gostam desses dados exatamente para expandir sua base de clientes. Ou se tem um outro motivo, mas a empresa tem a obrigação de informar ao titular dos dados, ao dono, à pessoa. Então, assim, por exemplo, se eu coloquei o meu e-mail lá para, sei lá, um curso. Ela pode usar esse mesmo e-mail para oferecer vários outros cursos para mim? Desde que ela tenha avisado que ela vai fazer isso. Se ela diz que é para um curso específico, é para um curso específico. Se ela foi, de alguma maneira, mais abrangente ao te informar, ela pode usar dentro da abrangência que ela mesmo te informou. Nada além disso. Existe alguma forma das empresas poderem usar de outras maneiras isso? Se inicialmente ela estava fazendo com base no consentimento, é só pedindo um novo consentimento. Ela tem que entrar em contato e dizer, olha, eu tinha pedido para isso, mas agora eu também quero usar os seus dados pessoais para outro fim, para outra finalidade. Você me autoriza? E aí ela pode passar a usar. Fora disso, só as outras bases legais, que aí, como eu disse, o cumprimento de um contrato, serviço de proteção de crédito. Então, isso ela pode continuar usando. Serviços de cobrança, tudo bem? Normal, porque cobrança é parte da execução de um contrato, né? Imagina-se que ao contratar um serviço ou comprar um produto, você tem que pagar e se não pagar, vai ser cobrado por isso. Mas aí é dentro da execução do contrato. Agora, existe alguma forma, por exemplo, da empresa colocar, já existe, na verdade, né, aquele sim, aceito receber informações, isso já é uma forma de legalizar a situação? Exatamente, essa é uma forma de pegar o consentimento. Sim, aceito receber propagandas, comunicados institucionais da empresa tal, isso é o consentimento como previsto na lei. Agora, a população em geral já pode, por exemplo, caso se sinta mal com isso, entrar na justiça? Como é que está funcionando isso? A lei já está em vigor, né? Então, o direito já foi criado. Se ela se sentiu de alguma maneira prejudicada, ela tem direito a recorrer à justiça, né? E aí, a gente está nesse momento de construção das decisões judiciais, não temos muito histórico nisso, não sabemos exatamente como a justiça vai se portar, mas já é um direito da pessoa recorrer à justiça, se ela se sentiu de alguma maneira alesada pelas ações da empresa na utilização dos dados pessoais dela. E é importante que a pessoa entre, né? Porque, assim, efetivamente só passa a valer de verdade se as pessoas não passarem por cima disso, né? Exatamente, né? Se a lei pegar, é quando as pessoas realmente começam a reivindicar os direitos que a lei prevê. Então, sim, é importante que as pessoas comecem a entender o uso dos dados pessoais, as implicações que isso traz e os direitos que ela tem agora, né? Ou seja, como ela está protegida e amparada pela lei para que não haja um uso abusivo dos dados pessoais. Agora, quando é um preenchimento de internet e tal, talvez seja até mais fácil, né? No papel também, porque às vezes tem um quadradinho lá para você clicar, para aceitar, receber outras coisas. Mas também existe o risco, por exemplo, sei lá, de eu preencher um panfleto e alguém colocar esse X para mim, né? É, aí é obrigação da empresa que fez a coleta do dado demonstrar que aquele consentimento foi obtido de maneira legal, dentro daquilo que a lei prevê, de boa vontade, de maneira explícita, clara. Não pode ter aí o que a lei chama de vício na coleta do consentimento, né? Não pode ter uma fraude para se obter o consentimento. E é obrigação da empresa demonstrar que o consentimento foi obtido dentro do regramento legal. Mas provar isso é mais complicado também, né? É mais complicado, é mais complicado. Às vezes é só um X mesmo. Exato, mas vai ser obrigação da empresa. A gente vai ter que agora exatamente entender como que isso vai ser feito na prática, né? Para as empresas que trabalham muito com call center e tal, vai dificultar bastante o trabalho, né? Empresas que vivem de divulgação de produto vão ter um impacto muito grande. Empresas que dependem muito do seu marketing, né? Que tem uma base de clientes histórica, construída, às vezes com muito investimento. Isso, elas vão ter um impacto bem maior, né? E como é que funcionam essas empresas que antes vendiam, né? Dados. Agora ela só pode vender se ela te informar que ela vai fazer isso. Ela pode até vender, a prática de comercialização dos dados não está proibida. Mas tem que ter um consentimento do dono do dado que aquele dado vai ser vendido, né? É um dos mais difíceis de se obter. Ninguém quer que seus dados sejam distribuídos com vantagem econômica só para uma das partes, né? Mas, em teoria, não é proibido. Só é... Tem que ter o consentimento. Tem que ter o consentimento. A palavra-chave é sempre o consentimento. E o que talvez mais toque a gente no dia a dia, por exemplo, receber uma promoção por WhatsApp de um número para quem você não passou, por exemplo, uma companhia telefônica ou uma loja, foi pego, de repente, num grupo. Isso é ilegal. É, hoje você tem o direito de questionar essa empresa e ela tem que ter um canal para isso, onde você possa perguntar quais dados pessoais ela tem de você, como ela utiliza, até quando ela vai utilizar e é um direito seu também pedir para que esse tratamento, que é essa ação que ela toma em cima dos seus dados, cesse, né? Que você pode revogar o consentimento a qualquer momento e com a revogação do consentimento a empresa tem que excluir os seus dados pessoais. Não é só deixar e de usar. Ela tem que efetivamente excluir os seus dados pessoais dentro das bases de dados dela. Mas hoje, por exemplo, se uma companhia telefônica quer me oferecer alguma coisa e me manda um WhatsApp sem eu nunca ter solicitado nada, sem eu nunca ter passado nada, já está dentro desse... Sim, e já é um direito seu recorrer à justiça, porque você não consentiu aquele tratamento dos dados que estão com ela. Mas aí é só o ano que vem que vai começar realmente... Não, a parte judicial já está valendo. O que ficou para o ano que vem, a partir de agosto do ano que vem, são as sanções administrativas, que aí depende até da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai fiscalizar e autuar nos casos, a aplicação da lei. Mas existe dois tipos de sanção. Uma judicial, que aí, você pode alegar até direito comercial, desculpa, direito do consumidor, mas aí a sanção administrativa, e essa sim ficou para o ano que vem, que são as multas mais pesadas, que podem ir de 2% do faturamento até mesmo a suspensão da utilização do banco de dados da empresa. É, quando vai passar a valer de verdade, se a gente for pensar, porque daí por medo, né? Sim, por medo é o ano que vem que as empresas vão ter um problema muito maior para gerenciar. Mas hoje já está valendo, pelo menos na relação com o titular de dados, já existe essa obrigação de cumprir a lei. Agora, a pessoa que tiver alguma dúvida, onde é que ela acha informações, ou que ela possa, claro, um advogado pode ajudar, mas tem alguma forma dela buscar informações? Na internet a gente tem muito material, inclusive material do próprio governo brasileiro, com manuais de uma linguagem bem simplificada, explicando quais são as obrigações da empresa, quais são os direitos do titular. Isso é relativamente fácil de conseguir, né? Já é um assunto que vem sendo discutido e debatido há muito tempo. Então já existe muito material produzido e disponível, acessível, sem grandes custos. E é importante que as pessoas realmente denunciem, façam valer seu direito. Sim, sim, como qualquer outro direito, né? Do mesmo jeito que você chega numa loja e você quer ser respeitado enquanto consumidor, agora você tem direito também enquanto dono dos seus dados pessoais. É um direito seu e as pessoas precisam ter essa consciência, né? Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação. Tá certo, muito obrigado.